Olá, que o Senhor te abençoe. Estamos aqui outra vez para meditar numa palavra que traga força ao nosso coração. E veja essa palavra. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava Ele só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta de três, entre três e seis da madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram atermorizados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, não, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ouça-me, quando o Senhor te der uma direção, segue-a. Ele estará à frente. Se vier tempestades, Ele estará no lugar onde a tempestade está. Se houver enfermidade, Ele te visitará. Não tenha medo. A palavra dEle é exatamente essa. Não temas. Não tenha medo de nada. Então, eu quero que você entenda que o Senhor vai ao seu encontro quando o momento for difícil. Que mesmo sendo cristão, você não está isento de tempestades. Que mesmo como cristão, você pode enfrentar problemas. Porém, saiba que o Senhor vai te encontrar. Que Ele trará uma palavra séria. Se for preciso, Ele vai fazer como fez com Pedro. Quando Pedro disse, Senhor, se tu és, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz, vem, a minha palavra para você é, se necessário, ande por sobre as águas. Coloque os seus olhos em Cristo Jesus. Não desvie o seu olhar. E tenha convicção de que as mãos dEle se estenderá até se você, por um minuto, vacilar. Ele vai te levantar e te colocar num barco seguro, onde a tempestade vai cessar. E aquele barco te levará para um lugar que você tenha paz. Eu quero orar, porque eu creio que Deus também quer levar você para este lugar. Vamos juntos. Deus, eu te dou graças, porque a tua mão não se encolhe a nosso favor. Pelo contrário, ela está estendida. Ó Deus, mesmo no meio das tempestades que tantos têm enfrentado, eu te peço, visita. Visita esse que está enfrentando o problema dentro da sua casa. Deus, Senhor, é o Deus que traz soluções. E no nome de Jesus é isso que ministramos. Aquele que precisa de cura, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que muda. Deus toca. O Senhor também é aquele que muda a alma, muda de cada um. Tira o medo e, ó Deus, planta uma palavra viva, uma fé ousada. E, acima de tudo, um pleno descanso em cada coração. Amo e o clamor e eu louvo-te em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Estaremos juntos no próximo programa. Um abraço e até lá.